Mas hoje me arrependo Hoje eu me arrependo, mãe, de tudo o que eu fiz Hoje eu me arrependo de tudo o que eu fiz Hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz Eu fiz A história começa com Dona Maria Mãe, eu penso percam por tudo aquilo que eu cometi Que eu errei naquele tempo, mãe Acho que era criancíssima, eu não anotei Então, é de coração que eu faço essa linda canção Para ti, mãe, para ti, pai Naquele tempo eu fazia, diz, fazia, mas Pai, tu olhavas pra mim, mãe, olhavas pra mim Com aquele sentimento que sempre vem por dentro Hoje eu me arrependo De tudo aquilo que eu fiz, mas Por isso hoje eu faço essa linda canção Para ti, mãe, para ti, pai De coração, mãe Ei Hoje eu me arrependo por aquilo que eu fiz, mas Hoje eu me arrependo mais de tudo o que eu fiz De suave De suave De suave